Item 14, processo 4255297-201407. Autorização para a instalação dos processos administrativos punitivos, visando a declaração de caducidade das concessionárias para exploração das UTEs no TEPA, Brasília, São Jerônimo e Campos. Diretor relator, doutor José Grossa. Senhores, esse processo eu já havia colocado na reunião passada e retirei por uma solicitação de Furnas. E eu vou explicá-la mais à frente. Por meio do despacho 3.970, que 6 de 10 de 2011, a SFG suspendeu a operação comercial da UTE no TEPA, com potência instalada de 24 MW, localizada no município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, de propriedade da CGTE. E por meio do despacho 4.204, de 25 de 10 de 2011, a SFG suspendeu a operação comercial da UTE a Brasília, com potência instalada de 10 MW, localizada em Brasília, e propriedade da SEB. Por meio do despacho 4.630, de 2 de 12 de 2011, a SFG suspendeu a operação comercial da UTE a São Jerônimo, com potência instalada de 5 MW, localizada no município de São Jerônimo, no Estado do Rio Grande do Sul, e propriedade da CGTE também. E em 11 de julho de 2014, mediante despachos 2.623, a SFG suspendeu a operação das unidades geradoras 2 e 3, com 5 e 10 MW, respectivamente. E por meio do despacho 3.977, de 3 de 2012, a SFG suspendeu a operação comercial das unidades 1 e 2 da UTE a Campos, com potência instalada de 15 MW cada, localizada no município de Campos, no Estado do Rio Grande do Sul, com os citados empreendimentos, continua a operação comercial suspensa até a presente data, e em fase da falta de condições técnicas operacionais de manutenção da adequada prestação de serviço de geração, concedida a SFG, mediante nota técnica nº 70, de 9 de 10 de 2014, solicitou à diretoria da NEO autorização para início do processo de caducidade das referidas concessões, mediante liberatura do termo de intimação. Ademais, considerando a proximidade do fim das mencionadas concessões, do tempo necessário ao trame do processo de declaração de caducidade, a SFG recomendou que o MME fosse alertado contra a capacidade operativa das usinas, quando da avaliação dos processos de renovação das concessões. Em 27 de 10, o assunto foi administruído por sorteio, e o assunto em tela foi retirado de pau da reunião da diretoria do dia 11 de 11, em virtude de mensagem eletrônica recebida do diretor-presidente de Furnas, com informações atualizadas sobre o TEC Campos. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de uma instrução feita pela SFG, visando a dar início ao processo de caducidade desse conjunto de usinas, que já estão com sua operação comercial suspensa. O fundamento está no artigo 29, inciso 4º da Lei 8987, que não é matéria de delegação para a ANEL, mas sim a própria instrução do processo, à luz do que determina o Decreto 2335 de 97. Entenda à Procuradoria que o processo está em condição de ser deliberado para a diretoria. Como questão inicial, eu considero importante salientar que a SFG pediu autorização à diretoria para alavrar os respectivos TIs, por que a delegação dada pela Portaria 951 de junho de 2008 abrange somente de empreendimentos autorizados, o que não é o caso das usinas em tela. Passo, então, a destacar os principais pontos abordados pela SFG. No caso da OTE Brasília, a concessão para a exploração da usina Brasília, após ter sido prorrogada, termina em 7 de 7 de julho. E os problemas da OTE Brasília começaram a ser observados mais de perto a partir da fiscalização realizada em 2008. Na ocasião, após suspeita sobre a real disponibilidade da usina, dada a sua característica de elevado custo e raro despacho, foi solicitada à ONS a realização de tese de comprovação de disponibilidade nos termos da resolução 310. Na primeira oportunidade, no tese do dia 11 de junho de 2008, o G2 estava em nível de nível indisponível por manutenção corretiva e sem previsão de retorno. E a UG1 não foi capaz de elevar sua geração de forma satisfatória, pois apresentou vazamento na tubulação de ar quente. O teste foi, então, adiado para o dia posterior, quando se comprovou que a disponibilidade da OTE Brasília estava limitada a 2,2 megawatts dos 10 megawatts de sua capacidade instalada. Desta forma, a SEB deveria providenciar a recuperação do equipamento da usina e comprovar nova disponibilidade por meio de novo teste a ser regenerado. De acordo com as informações recebidas da SEB, novos testes da OTE Brasília não foram realizados devido ao corrente de atos de vandalismo e furto, que provocaram a disponibilidade total das usinas geradoras 1 e 2. E, segundo a SFG, a situação se verifica desde agosto de 2009. Percebe-se, conforme bem salientou a SFG, que a premissa básica para a condição de operação comercial encontra tempos comprometidos. Tanto é que a operação comercial encontra suspensa desde dezembro de 2012 e até a presente data da SEB não reverteu tal situação. Passivo, portanto, a decretação de caducidade da concessão. Quanto à Nutepa, esta entrou em operação em 1968 e o prazo de execução, após ter sido prorrogado, também termina em julho de 2015. Segundo o relato da SFG, nos dias 5 e 6 de nove de nove de nove, foi realizada fiscalização com o objetivo de verificar condições de manutenção e operação da usina e acompanhar o teste de desempenho programado pela ONS nos termos da resolução 310. E, durante a fiscalização, foi declarado pelo agente que a caldeira 3 não apresentava condições de operação por deficiência no pré-aquecedor e que as equipes de manutenção estavam trabalhando na recuperação das caldeiras 1 e 2, visando a eliminação de furo nas tubulações. O vazamento da caldeira 1 teria ocorrido na fase de pressurização com aproximadamente 25 kgf por cm², cerca de 15 kgf por cm², abaixo da pressão nominal de trabalho. Na caldeira 3, o vazamento teria ocorrido ainda na fase de enchimento da água. O problema é esse já detectado em 2008. A SFG constatou ainda que o eixo motor de giro lento apresentava cisalhamento, ou seja, estava toda comprometida. Além da indisponibilidade das caldeiras, também foi constatado que duas das quatro bombas de água de circulação estavam inoperando desde 2008. Com essas limitações, o teste atingiria no máximo 12 megawatts, apesar da capacidade instalada da usina ser de 24 megawatts. Assim, em função da não correção dos problemas anteriores citados, o teste agendado pela INES não foi realizado. A SFG relatou também que, de acordo com o relatório de fiscalização em 2011, a última operação da UTE no TEPO ocorreu em 2008. O mesmo relatório de fiscalização concluiu que a manutenção preventiva da usina nos últimos meses não foi realizada de forma adequada. E a CGTE deveria criar mecanismos efetivos para avaliar o desempenho da usina, como, por exemplo, realizar testes hidrostáticos periódicos ou até mesmo injetar carga ao SIM a cada ano, após a aprovação do INES. Em 16 de nove de nove de nove, a SFG solicitou à CGTE a apresentação de justificativos e argumentos que pudesse impedir a eventual publicação de espaços, suspendendo a operação comercial da usina, dada a indisponibilidade de suas unidades geradoras e verificada na fiscalização em campo. Em resposta, dada pela empresa, levou a SFG a inferir que a UTE no TEPO ainda se encontrava indisponível, não existindo qualquer previsão de retorno às condições operativas. Na ocasião, a CGTE alegou que os problemas enfrentados pela UTE no TEPO e constatados pela SFG durante a fiscalização, fugiam totalmente do histórico de operação e de ocorrência das caldeiras da usina. E que, desde o último despacho operativo, havia sido realizado mais de 110 mil horas de trabalho na usina, contidas em 1.145 ordens de manutenção. Os fatos citados contribuíram para a suspensão da operação comercial da usina em outubro de 2011, até que as condições físicas de disponibilidade estivessem novamente satisfeitas. E na fiscalização realizada em maio de 2012, a SFG verificou que a equipe de operação, em conjunto com a equipe de manutenção, não conseguiu êxito na realização dos testes de geração. Um dos pontos destacados pela não operação da usina está relacionado à dificuldade das duas bombas de circulação operária em regime contínuo. Posteriormente, após serem solucionados os problemas com as bombas, uma falha no sistema de citação manual da UG2 impendia a geração na presença da equipe da SFG, que deu por encerrada a fiscalização programada. Assim, foi constatado que a usina não possui condições de manutenção e operação para atender aos despachos do INES, não se justificando a alteração da condição de suspensão de operação comercial. Em março de 2013, a SFG aplicou a penalidade de multa à CGTA em razão de irregularidades observadas na usina, a qual foi confirmada pela diretoria em fase recursal. Assim, diante da informação da SFG de que a UTE no TEP está totalmente depreciada e sem operação efetiva desde julho de 2008, a figura-se adequada iniciar o procedimento de declaração de caducidade. Quanto à UTE São Jerônimo, esta iniciou as suas operações em dois geradores no ano de 1953 e na unidade 3 em 1955. Após ter sido prorrogado, o prazo de concessão também termina em julho de 2015. E, de acordo com as informações prestadas pela SFG, a unidade geradora número 1 encontra-se disponível desde 2007 e está por somente desmontada. A caldeira número 3 encontra-se disponível desde abril de 2006. A caldeira número 4 está no operante desde março de 2008. Aqui deve ser caldeira 2 e caldeira 3, não tem caldeira 4. A planta passou por processo de desmobilização de pessoal, extinção no departamento de operação, encerramento do livro de ocorrência ou boletim de ar de operação. O empreendimento não possui licenciamento ambiental, tendo em vista que a FEPAM não concordou em protelar sua decisão de cumprimento de condicionantes ambientais relacionados a emissões gasosas resultando da combustão do carvão mineral. E, por último, a planta como um todo encontra-se sem qualquer produção de energia desde o final do ano de 2013. Portanto, considerando a perda de condições técnicas operacionais de manutenção da adequada prestação de serviço de geração, abertura do processo visando a declaração de caducidade dessa concessão é medida que se impõe. Quanto ao TEC Campos e Propriedade de Furnas, ela iniciou a operação da unidade 1 em 68 e da unidade 2 em 71. E também, após ter sido prorrogado, o prazo de concessão termina em julho de 2027. A SFG salientou que, apesar de ter passado por processos de modernização, inclusive com adaptação na operação de biocombustível, óleo e combustível B1 ou gás natural, a planta encontra-se totalmente depreciada e sem operação efetiva desde julho de 2008. Essa prorrogação se deu agora em maio, que nós concordamos com essa prorrogação do segundo termo aditivo. Em fase de tal fato, foi solicitado a ONS que considerasse a usina totalmente disponível a partir de 10 de 2011. E, como consequência, em 12 de 2012, foi declarada a suspensão de operação comercial da usina. A SFG aplicou a penalidade de multa a Furnas em dezembro de 2012, em fase das condições e a concessionária recolheu multa sem interposição de recurso. E, por meio de correspondência enviada em 27 de maio, Furnas atualizou informações sobre as condições de operação e manutenção da planta, informou que, em 21 de março de 2014, atendendo a demanda do ONS, realizou o teste operacional na caldeira, as turbinas e o sistema auxiliar da usina, que levaram à conclusão que as unidades 1 e 2 estavam aptas ao sincronismo do sistema na entrada de operação em teste, com a geração máxima esperada de 22 megawatts. Dando andamento ao que fora planejado, a Furnas realizou, no período de 30 de 4 a 4 do 5, na unidade 1 e de 5 de maio a 9 de maio, nas unidades 2, testes de desempenho com potência média acima de 12 megawatts, de forma contínua. Contudo, devido ao fato das unidades serem bicombustíveis e a geração, olha, não ser economicamente viável, encontrava-se em negociação a celebração do contrato de fornecimento de gás natural, o que a empresa esperava concluir até julho de 2014, quando seriam iniciadas ações de operação em teste na planta. E, por meio de mensagem eletrônica enviada em 11 de 11 de 2014, o diretor-presidente de Furnas informou que as unidades geradoras da usina foram recuperadas e estão prontas para operar e que o gás já foi contratado junto à SEG. Assim, considerando essa informação adicional, a figuras pertinentes que a SFG ateste se, de fato, os problemas da usina foram superados antes da emissão do TI. Vale lembrar que, quando foi feita a concordância para a gente assinar o segundo termo de aditivo ao contrato, a SFG não fora consultada. Então, como não teve a consulta, a SFG não se manifestou à época das condições da usina e nós passamos, de alguma forma, batido nisso daí e prorrogamos o contrato. Então, isso também só ficamos sabendo por conta de que é... Fomos, aliás, lembrados por Furnas que... Olha, vocês acabaram de prorrogar, agora vocês já estão decretando caducidade. Mas o mais importante é que, segundo eles, falaram que eles recuperaram. Então, se eles recuperaram isso, nós vamos observar se recuperaram mesmo. Então, do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por autorizar a SFG a dar início aos processos de caducidade das concessões das usinas termoelétricas no TEP São Jerônimo, de titularidade da CGTE, da usina termoelétrica Brasília, de titularidade da SEB, mediante laboraturas respectivas TIs, e autorizar a SFG a emitir o termo de intimação relativo ao TE Campos, de titularidade de Furnas, condicionado à reavaliação das condições operativas atuais da referida usina. Eu coloquei desse jeito, porque é o seguinte, se for comprovado que realmente ela não fez nada, já está autorizado a emitir o TI. Porque senão teria que voltar para a diretoria para a gente deliberar de novo. Então, eu já estou deixando esse comando claro aqui para ficar mais fácil. Ok? É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por autorizar a SFG a dar início ao processo de caducidade das concessões das usinas termoelétricas no TEPA e São Jerônimo, de titularidade da CGTE, e da usina termoelétrica Brasília, de titularidade da SEB geração SA, mediante lavatura do respectivo termo de intimação. e autorizar também a SFG a emitir também o TI relativo ao TECAMP, de titularidade de Furnas, condicionada a reavaliação das condições operativas atuais da R320. Próximo item.